Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E este vídeo vai ser muito interessante porque eu vou fazer uma emenda no vídeo que eu fiz anterior falando sobre a questão da imortalidade da alma ou imperecibilidade da alma. E eu fiz uma analogia entre as TJs e os Adventistas e eu disse que era similar. E uma ex-testemunha de Jeová entrou em contato comigo e me explicou. Eu estava dizendo, pastor, me lembrando, não é tão igual. Tem umas diferenças um tanto relevantes. E neste vídeo eu quero então aproveitar o ensejo para nós fazermos uma correção ou uma adequação do que foi dito. Há similaridades em alguns pontos, mas há divergência entre outros. E eu quero então neste vídeo mostrar isso. Também vou soltar um áudio do ex-ancião Edson Reis falando sobre esse assunto e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesta oportunidade. Então fique ligado, fique atento, porque depois da vinheta a gente volta para poder analisar este assunto, tá bom? Olá pessoal, então nós estávamos dizendo no outro vídeo, e eu aqui quero fazer uma correção, que há similaridades entre testemunhas de Jeová e Adventistas com relação ao aniquilacionismo. Ou seja, ambos acreditam que quando o homem morre, ele está no estado de aniquilamento. Ele para de existir, tanto Adventistas quanto testemunhas de Jeová. Eu disse também que ambos entendem que haverá uma ressurreição. Isso é verdadeiro. Ambos acreditam que justos e injustos ressuscitarão. Acontece que, como nós, Adventistas, acreditam, eu estou pondo aí o texto do professor Leandro Quadros, acreditam os Adventistas que os ímpios vão ressuscitar e esses ímpios ressurretos irão passar um período de tempo no Guiena, que é um lugar que existe, não é utópico, não é alegórico, é real, e ali esses ímpios sofreriam de um a mil anos, no período do milênio, correspondente ao seu pecado. Nós cremos, nós, quando eu digo os protestantes de maneira geral, que a pessoa será jogada no Guiena por todo o sempre. Os Adventistas acreditam que a pessoa será jogada no Guiena por um período de tempo correspondente ao seu pecado. Mas as TJs não acreditam assim. E é aí que eu faço a minha correção. As TJs pensam diferentes. Eu estou aqui com o livro Poderá Viver no Paraíso da Terra, que é um livro muito clássico, muito usado na década de 90, para fazer o trabalho de rua. E na página 166, Ressurreição, para quem e onde, até a página de número 183, nós temos aqui a explicação, inclusive até hoje valendo, sobre essa questão de quem vai ressuscitar, quando vai ressuscitar, e como isso vai acontecer. Então, eles explicam a visão deles aqui, e eu quero fazer jus aqui, diante do que eu disse no outro vídeo. E quero agradecer a nossa irmã, ex-testemunha de Jeová, que me chamou a atenção nesse particular, que é similar, mas não é igual. Então, vejam, os Adventistas acreditam, então, que os ímpios ou injustos vão ressuscitar, vão receber a sua sentença, e vão passar um tempo no Guiena. Os Adventistas assim creem. Mas, as TJs não. Não existe para eles Guiena. O Guiena é apenas uma figura do aniquilamento. Sheol e Hades é uma figura de sepultura. O que eles entendem? Vou aqui, daqui a pouco eu vou dar uma lida nos tópicos aqui, depois eu vou soltar o áudio do pastor Edson Reis, mas eu vou explicar de maneira assim, por alto. O que eles entendem? Então, pegando lá o texto de Lucas 23, quando Jesus está entre dois ladrões, eles acreditam que há um grupo de pessoas não salvas representada pelo ladrão arrependido, que vão ressuscitar. E um grupo de pessoas que não vão ressuscitar representada pelo outro ladrão. E aí, um dia, no paraíso, que seria o milênio, essas pessoas que não são de acordo com a doutrina das TJs, eles, então, vão ressuscitar, vão receber o ensinamento de Cristo, que é o mesmo da sociedade torre de vigia, segundo eles, e aí, durante esse milênio, a pessoa vai escolher se vai ou não obedecer. E essas pessoas, então, que resolveram obedecer, que outrora não obedeceram, que não foram ímpias a ponto de não ressuscitarem, então vão ter uma segunda chance. Isso tudo é muito esquisito. E aí, os outros que não ressuscitaram, ou aqueles que não vão aproveitar a segunda chance, vão ao guiena, ou seja, ao aniquilamento. Então, alguns nem irão ressuscitar, e outros ressuscitarão, mas não aproveitarão a segunda chance, e serão aniquilados. Ou seja, em nenhum caso, há um momento que a pessoa sofre, seja no Hades, no Sheol, ou no guiena, como crem os adventistas, que as pessoas sofrerão no guiena. Os testemunhos de Jeová, não. Eu quero ler aqui algumas informações, só para não ficar nas minhas palavras. Olha que interessante na página 171 do Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. É dito assim, é verdade que esse homem praticou coisas ruins. Está falando do ladrão da cruz. Ele era injusto, também desconhecia a vontade de Deus, mas teria ele sido criminoso se conhecesse o propósito de Deus? Para descobrir isso, Jesus ressuscitará este homem injusto, bem como bilhões de outros que morreram na ignorância. Veja que eles acreditam que essas pessoas podem ser salvas pelas obras. E mesmo elas sendo injustas, elas vão ter uma segunda chance de ressuscitar. A não ser que sejam pessoas como Judas, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, aí eles não ressuscitariam. Embora a Bíblia diz que todos ressuscitariam, mas segundo as TJs, não. E olha que isso aqui que eu vou ler agora é um tanto bizarro. Até o pastor Edson Reis também fala isso. Olha, está na página 175. Olha o que é dito. A Bíblia explica que ao morrer a pessoa é liberta ou livrada de quaisquer pecados que tenha cometido. Ela diz, aquele que morreu foi absolvido do pecado. Romanos 6, 7. Isso significa que quando a pessoa for ressuscitada, ela será julgada à base daquilo que fizer durante o dia do juízo. Não há a base do que fez antes de morrer. Gente, Romanos 6, 7 fala que você deve estar morto para o pecado e vivo para Deus. Paulo não está falando de alguém que morre biologicamente. Mas eles interpretam isso. Então, quando a pessoa que não é salva, que não é crente, ela morre. Ela é santificada pela morte. Eles acabaram de dizer aqui, o pecado dela é absolvido. E aí, na ressurreição, o dia do juízo para eles, um dia é como mil anos. Então, é um milênio o dia do juízo. E ela vai ter uma segunda chance nesse milênio. E se ela for uma boa pessoa durante esse milênio, então ela poderá morar no paraíso na Terra um dia. É um negócio assim, luciférico isso aqui. Né? Num outro ponto, eles vão explicar essa questão do milênio, que é chamado dia do juízo. Mas eu nem vou ler aqui, porque o Edson Reis já já vai falar e ele explica muito isso. Eu vou ler só mais uma parte aqui, que eu marquei para a gente ler. Diz assim, na página 183, Depois de realizada essa prova, Satanás e seus demônios e também os que não passarem na prova são lançados no simbólico lago de fogo, que é a segunda eterna morte. Então, está aqui na página 183, chamando o lago de fogo ou guiena de simbólico, que então seria apenas o aniquilamento do indivíduo. Não é isso que a Bíblia nos orienta, nem nos mostra, mas está aqui então a ideia das TJs. E, ao meu ver, é totalmente fora de todo o contexto. Primeiro que a Bíblia fala que todos vão ressuscitar. Daniel capítulo 12 e João capítulo 5 fala que injustos e justos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Mas ambos ressuscitarão. As TJs negam que alguns vão ressuscitar e depois diz que essas pessoas então que ressuscitarem no final do milênio elas serão tentadas pelo diabo e as que reprovarem então serão aniquiladas de vez. Quer dizer, estava aniquilado e quando foi aniquilado ele foi santificado e purificado de todo o pecado. E na ressurreição ele tem uma segunda chance. É um absurdo isso aí. Eu vou soltar o áudio agora aqui do nosso querido pastor Edson Reis, ex-ancião das testemunhas de Jeová. Ele escreveu esse livro aqui, Testemunhas de Jeová proclamadores de um falso evangelho. Eu quero que você preste atenção neste áudio porque é um áudio que vale muito a pena você ouvir. Ele vai explicar tudo isso que eu acabei de falar de maneira detalhada e você vai ficar surpreso com o que ele vai colocar aqui mas eu acho que é bem preciso. Eu fiz umas perguntas pra ele e ele muito gentilmente me respondeu e nós vamos ouvir aqui o áudio dele. Bom, João, é um prazer poder estar aqui com vocês. A graça e a paz de Jesus. Bom, se tratando de dia de juízo para as testemunhas de Jeová o livro mais recente da organização que ainda continua sendo um livro de doutrinas no seu apêndice chamado que a Bíblia realmente ensina na página 214 ele tem o tema o dia de julgamento o que é ali eles passam a explicar com base em Apocalipse capítulo 20 versículo 11 e 12 que haverá sim um dia de julgamento e que este dia de julgamento ele procederá para toda a humanidade que estiver na terra depois do Armagedom ou seja o dia de juízo para as testemunhas de Jeová fazendo uma alusão ao livro de segunda de Pedro que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um só dia então eles dizem que o dia de juízo é o período milenial ou o período milenar tá e que Jeová designou Jesus para fazer esse julgamento com base em Atos capítulo 17 versículo 31 ele começa conforme eu citei logo depois do Armagedom o juiz será Jesus Cristo juntamente com os cento e quarenta e quatro mil né que eles consideram hoje por exemplo a sua liderança né o restante da sua liderança e durante esse período Jesus ele vai julgar todas as pessoas que estarão vivas aqui na terra todas as pessoas que morreram serão ressuscitadas assim despreza-se a primeira ressurreição na vinda do Senhor Jesus e coloca-se a primeira ressurreição para qualquer morto da humanidade usando como base João 5 28 e 29 e Atos 24 15 ou seja todas as pessoas da humanidade que morreram e que segundo eles não estão na Geena poderão ser ressuscitados para ter uma nova oportunidade diga-se que para as testemunhas de Jeová Sheol e Hades tem o mesmo significado sepultura comum da humanidade Geena e lago de fogo para eles significa a destruição eterna ou o aniquilacionismo assim qualquer pessoa que estiver no Sheol ou no Hades será ressuscitada e terá oportunidade de aprender a doutrina pregada pelas testemunhas de Jeová que eles chamam de novos rolos conforme Apocalipse capítulo 20 versículo 12 agora qual é a base que as pessoas serão julgadas isso aqui é o que é mais interessante segundo eles o julgamento não será a base do que as pessoas fizeram antes de morrer e aí a citação é Romanos capítulo 6 versículo 7 que diz aquele que morreu foi absolvido do seu pecado uma interpretação completamente fora da interpretação do próprio contexto bíblico porque ali Paulo trata de pessoas que morreram para o pecado não trata de pessoas que tiveram uma morte física de modo que entendendo dessa maneira que aquele que morreu ele é levantado sem pecado eles dizem exatamente assim abre aspas de modo que os ressuscitados voltarão à vida com uma ficha limpa por assim dizer portanto os rolos só podem representar futuros requisitos de Deus para viver para sempre tanto os sobreviventes do Armagedom como os ressuscitados terão de obedecer aos mandamentos de Deus incluindo quaisquer requisitos novos que Jeová vem a revelar durante os mil anos assim as pessoas serão julgadas à base do que fizerem durante o dia do julgamento ou seja despreza-se completamente a vida pregressa da pessoa cria-se uma espécie de purgatório milenial onde as pessoas serão julgadas à base daquilo que eles fizerem durante esse período utiliza-se vários textos fora do contexto como por exemplo Isaías 26 10 Isaías capítulo 65 versículo 20 uma vez que eles entendem dessa maneira e que as pessoas que serão julgadas por assim dizer poderão construir suas belas casas habitarão viverão desde que ouçam a mensagem das testemunhas de Jeová ao final do milênio Satanás será solto vai criar aquela rebelião que nós já conhecemos lá no Apocalipse capítulo 20 versículo 7 em diante e aqueles que forem desencaminhados por Satanás também serão lançados no Lago de Fogo ou seja que tem o mesmo significado da Geena então o que é que nós podemos resumir desta explicação do livro o que a Bíblia realmente ensina página 214 sobre o dia do juízo que as testemunhas de Jeová acreditam primeiro que tudo que a pessoa faz nessa vida não tem valor algum para o julgamento futuro segundo que apenas as testemunhas de Jeová estarão na terra em uma condição muito satisfatória para ensinar a todos aqueles que ressuscitarão logo na entrada do milênio terceiro que existe aí um desprezo para com a primeira ressurreição na volta do Senhor e a segunda ressurreição conforme eles entendem os demais mortos não passaram a viver até se terem completado os mil anos aqui eles explicam neste texto que representa toda a humanidade que viveu durante o período milenar mas não tinha ainda o direito à vida eterna só terão o direito à vida eterna fazendo-se assim literalmente viver após os mil anos uma interpretação completamente absurda e antibíblica Deus abençoe você e a todos que estão te acompanhando aí no canal um grande abraço a todo o pessoal do CACP o qual eu sempre tenho divulgado aqui no nosso canal JWR grande abraço pastor João grande abraço pastor Edson Reis parabéns por este livro gente quem não leu este livro aqui testemunhas de Jeová proclamadores de um falso evangelho olha entra lá no facebook do pastor adquira porque vale muito a pena é um livraço espetacular se entendeu se gostou compartilhe divulgue o nosso vídeo e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira um abraço a você um abraço a todo todo aquele que ama a verdade de Deus até o próximo vídeo o que as seitas